Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense eu vou te dar 3 dicas de séries incríveis que com certeza vão te surpreender. Essa lista é para você não tirar os olhos da TV ou da tela do computador ou até mesmo do celular. Se você é que nem eu que quando pega uma série não para até realmente ver tudo, pode ir em todas essas porque é garantido. Todas elas são perfeitas, pode assistir sem medo. Lembrando que elas vão estar disponíveis na Netflix e no HBO Max. Para saber quais são, fica até o final do vídeo que vai ter todas as séries da lista de hoje para você tirar print e não perder nada. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora para o vídeo? A primeira dica de hoje é The Sinner, uma série original Netflix que até o momento tem 3 temporadas e a quarta já está confirmada. Cada uma delas trata de uma história diferente, mas tem o personagem principal em todas, que é o detetive Harry Ambrose. Mas a que eu quero indicar para vocês é a primeira temporada, que eu considero como a melhor de todas. The Sinner é uma série de suspense policial onde nós acompanhamos um detetive que precisa usar todas as suas habilidades investigativas para solucionar crimes brutais. Apesar da sua vasta experiência, ele descobre que cada um desses casos esconde mais segredos e mentiras do que ele imaginava. E na primeira temporada, o detetive se esforça para investigar o passado e desvendar a mente de Cora Tennant, uma jovem mãe que esfaqueou um homem até a morte durante um passeio na praia. Ela admite ter cometido o crime, mas não sabe o motivo. E cabe ao detetive desvendar a mente dela. A segunda indicação é Chernobyl, uma das melhores séries que a HBO já produziu. Ela foi lançada em 2019 e é uma minissérie, ou seja, ela tem apenas uma temporada. Quando ela foi lançada e até hoje, na verdade, a sua grande maioria só recebe elogios. Eu particularmente acho incrível, em todos os aspectos. Tanto nas atuações, fotografia, trilha sonora, cenário, tudo muito bem feito. Desde o começo, ela consegue te chocar com o início da trágica história da explosão que aconteceu na usina nuclear de Chernobyl, que aconteceu em 1986. O acidente dizimou dezenas de pessoas e acabou por se tornar o maior desastre nuclear da história. A série conta os motivos da explosão ter ocorrido quando um cientista, uma física e o vice-presidente do Conselho de Ministros tentam descobrir as causas do acidente. E a terceira e última dica é Tudo bem não ser normal. Uma série de drama e romance sul-coreana que é muito amada pelos fãs do gênero. Isso porque ela trata de um tema bem complicado, que é a saúde mental, mas de uma forma bem sensível e ao mesmo tempo não deixa de ser realista. Ela traz uma ótima mensagem, com ótimos personagens e uma química incrível entre os personagens principais. A série conta a emocionante história de um jovem comunitário de saúde que trabalha em uma ala psiquiátrica e uma sucedida autora de livros infantis que sofre de transtorno de personalidade antissocial. E então depois que os dois se conhecem, eles tentam lentamente começar a curar suas feridas emocionais um do outro. E aí, gostou das dicas? Então prepara o dedo que tá aparecendo agora na tela as séries da lista de hoje pra você tirar print e não perder nada. E também vai estar no primeiro comentário fixado aqui embaixo do vídeo. Aproveita e me conta aí nos comentários se você quer ver alguma dessas séries e se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram, que também é sagrado suspense, e se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeos assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau!